Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos a encerrar um debate que aborda matéria extremamente relevante e crucial para a vida de muitos portugueses. As questões laborais não são algo insignificante para o grupo parlamentar do PSD. As questões laborais são relevantes e não devemos descurar a difícil situação que muitos portugueses ainda enfrentam. Assisto-me esta moral de dizer isto porque ao longo de quatro anos nos batemos neste hemiciclo pelo combate ao desemprego, pela recuperação da dignidade e do respeito do nosso país, pelo crescimento da economia, pela recuperação da confiança. Assiste-nos aqui o direito de falar olhos nos olhos com todas as senhoras e os senhores deputados deste hemiciclo das extremas-esquerdas e da esquerda para dizer que sempre falámos, que sempre falámos do flagelo do desemprego da extrema-esquerda, senhor deputado. E disseram-nos que nós não temos estratégia, que este plenário está dividido entre a esquerda contra a precariedade e a direita a favor da precariedade. Que grande demagogia, que grande demagogia. Nem uma única ideia, nem um único projeto, só conversa, só retórica, nada mais. Estratégia temos, temos a estratégia, temos obra feita que tenha que ser continuada. E que os senhores, com essa falsa demagogia e como tantos anos de oposição ainda não aprenderam que são governo e que os senhores agora é que têm que tomar as decisões, vêm para aqui proclamar intenções, denunciar e nada, zero, são os vossos projetos. Credibilidade, estratégia, temos. Temos a credibilidade de reconstruir um país. Temos a credibilidade de termos recuperado a nossa economia, aumentado as exportações, aumentado o investimento, recuperado em confiança dos nossos parceiros. Recuperámos o emprego. E já aqui foi citado, se os senhores deputados e as senhoras deputadas não leram o relatório que confirma que o emprego criado entre o segundo semestre de 2014 e o segundo semestre de 2015 foi emprego essencialmente com contratos permanentes. Está escrito, leiam, recuperámos também o desemprego de uma forma sustentada, trabalhámos para isso. E aquilo que os senhores condenam, que são as medidas ativas de emprego e que diabolizam, por favor, toda a gente sabe que as medidas ativas de emprego são um importante instrumento na requalificação de muitos trabalhadores que caem no desemprego, na recuperação da autoestima e da inserção no mercado de trabalho. Mas, meus senhores, senhoras e senhores deputados das esquerdas e da extrema esquerda, porquê é que não revogam imediatamente a medida contrato, emprego e inserção? Se o Governo teve a possibilidade de suspender os pagamentos da medida estímulo-emprego, porquê é que não revogam imediatamente essa medida? E assim acaba-se com trabalhadores explorados, como os senhores dizem, no Estado. Acaba-se com isso. Os senhores ainda não aprenderam. É que são Governo. O PCP, o Bloco de Esquerda e o PS são Governo. Atua em conformidade. O PS começa a sentir o que é ter a faca espetada por ter relativamente a essas medidas que tantos e tantos portugueses apoiaram. Têm seis meses para cumprir o que eles dizem. Não é seis meses para dialogar em concertação social. Não é seis meses para construir consensos. Não é seis meses para reavaliar em sede de concertação social. Porquê? Porque a CGTP nada chega a acordo em sede de concertação social. E por isso trazem para o Parlamento aquilo que não conseguem em sede de concertação social. Senhoras e senhores deputados. Peço que conclua, senhora deputada. Concluo de imediato, senhor Presidente, e muito obrigado. Queremos dizer que acabou o romantismo dos partidos da extrema esquerda. E que neste contexto nós construímos, sejam os senhores capazes de desconstruir também. Obrigado, senhora deputada.